Ok, Ferreira Aragão, nós estamos na CE 187, que corta toda a Serra da Ibiapaba. Estamos indo até a localidade de Inhum Sul, distrito da cidade de São Benedito. A informação que nós obtivemos é de que um professor muito conhecido em São Benedito, este que está aparecendo na fotografia, conhecido por Jussier, o nome dele era Francisco Jussier de Amaral Jorge. Ele foi brutalmente assassinado por um homem que conheceu há poucos dias. O corpo do professor Jussier foi encontrado caído ao chão dentro da residência que o mesmo morava sozinho. Foi nesta residência, Ferreira Aragão, que o crime aconteceu. No interior desta casa, por volta de meia-noite, uma hora da madrugada, os vizinhos ouviram um barulho, um pedido de socorro, que seria do professor Jussier, que estaria dentro da casa com outro homem. Observe que a casa continua fechada e era exatamente assim que ela estava quando os policiais chegaram, pois o elemento que cometeu o crime não arrombou a casa. Segundo informações, teria levado alguns objetos do professor e fugiu pelo telhado da residência, nos fundos da casa. Ferreira, o Iunçu é bastante conhecido aqui na região da Ibiapaba. O povo de São Benedito gosta muito de vir passar final de semana aqui. É uma comunidade de paz, de tranquilidade, é uma comunidade pacata. Os moradores nos contaram o que ouviram no interior da residência de madrugada, mas não quiseram aparecer. Feira, eram aproximadamente duas horas da manhã, quando os vizinhos ouviram barulhos ali na casa da esquina, aqui da Travessa Iunçu, no município de São Benedito. O professor Jussier tinha 63 anos, o professor Jussier Amaral Jorge tinha 63 anos, era uma pessoa bastante querida, conhecida em todo o município de São Benedito pelos serviços prestados na área da educação. E aqui, o Iunçu, como você observa aí, um local tranquilo, né? Local tranquilo. Distrito de São Benedito. Ele morava sozinho. E quando vizinhos ouviram o barulho, foram lá, bateram na janela, não ouviram a resposta do Jussier. Um dos vizinhos, inclusive, disse, olha, ele não está falando, está acontecendo alguma coisa errada. Foi quando uma voz, que não era a do Jussier, do professor Jussier, lá de dentro, disse, não, ele está dormindo, está tudo tranquilo. E é exatamente essa voz, a do possível assassino. O corpo de Jussier foi encontrado pela polícia, já sem vida, no meio da casa. Ferreira Aragão, o Diogo Caetano dos Santos tem 18 anos e é o acusado de ter matado, nesta madrugada, o professor Francisco Jussier do Amaral Jorge, da cidade de São Benedito. Diogo, que horas vocês chegaram na casa do professor Winson? Na hora da região primeira. Vocês estavam vindo aqui? Na palco. Vocês tinham vivido? Sim. Fala estranho que você tinha contato com ele? Não, não, não. Você conheceu ele? Está na Lapa ali, está na Peloteano, um lugar ali, distrito de uma cidade de Vizinho, Graça, né? Aí você, aqui, você lá? Não, estou com o Maranhão. E o que você vai fazer? Eu estou trabalhando com o meu pai, me vai encarregado, trabalhando na foto, se eu quero ver mais. Se você conhecer a conjuntura, o professor, está afimado nesse fim de dia, e aí, qual foi a sua relação com ele? Não, ele não foi para casa dele, estamos juntos, né? Ele não queria deixar eu ir embora. Ele me deu um número de ordem, precisando eu for lá na cozinha, pegar o papo, tomar a pata dele e por aí. Vocês chegaram na casa lá por volta de que horas? Não, não chegaram na casa. Um ano de dinheiro foi lá. E a discussão foi porque não queria que o buchado ser levado? Foi. E você atingiu o meu contato ou foi que não era? Uma fábrica que ficou afimado. Onde foi que a gente viu as afirmações? Na batida. E diz o que não? Não, só agressar, socorro, socorro. Aí socorro já pagou, não falou nada, não. Quando é que você saiu da casa? Cusinha da terra. É algo. Aí foi para onde? Foi para ir para casa, me levou. Tirado para cá. Quem foi que a polícia encontrou? A minha casa do posto aí, com a minha ideia, me levou completamente de 500 mil reais. É a primeira vez que você se envolveu primeiro ou você já tem passado? Não, é a primeira vez. E aí, você fez por quê? Só um monte de menos. Não sei se eu não estava aqui, já estava lá. Eu também estava lá. Já estava aqui, já estava lá. Uma vez que eu tenho muito. Aí, eu estava pensando aqui, na hora que eu fiz isso com besteira. E agora, como é que é isso? Você está arrependido? O que você está fazendo? Não, não. Não, não. Não, não. Comecei um cara há poucos dias, viu o Ferreira. E aí, beberam, estavam, vocês tinham algum tipo de relação com a gente? Não, não. Nós estamos aí? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Com amizade. Aí, eu. Ferreira, ele e o Diogo, completo ou não completo? Hã? Seu nome completo? Eu, 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 ele está falando aqui de livro espontâneo e vontade para fazer e contar a versão dele sobre o que aconteceu e agora foi preso em flagrante e vai responder pelo crime que cometeu na madrugada dessa terça-feira em Insul, distrito de São Benedito. Reira Aragão, nós viemos até a Delegacia de Polícia Civil de São Benedito, onde conversamos com o delegado Márcio Fernandes, que nos informou que o rapaz acusado de ter matado o professor Jussier foi enquadrado no artigo 157, parágrafo terceiro, crime de latrocínio seguido de morte. Ele agora vai responder pelo crime que cometeu. A prisão em flagrante foi feita pelo tenente M. Neto e a sua equipe aqui do Policiamento Militar de São Benedito. Aqui, direto de São Benedito, Júnior Chimenez, o microfone de ouro para o programa Ferreira Aragão.